Nostalgia Keyex! Olha o cara do teu Mario Kart Fala galera do Nostalgia Keyex Estamos aqui com Mario Kart 64 Se vocês notaram alguma coisa de estranho Na tela principal Caso você não saiba É essa a tela que fica quando você Zera a Especial Cup Acho que é esse o nome, deixa eu ver se é esse Ah, é isso mesmo Vai, dá isso Então você fica assim E você abre um novo Dificuldade que é o Extra E eu vou jogar a Mushroom Cup No Extra Select your player Let it go Select man A Mushroom Cup eu já venci A Flower Cup também A Star Cup eu consegui Bronze Mas eu vou conseguir sim Eu não desisto Bom galera, eu tô trazendo esse vídeo aqui Não sei se vai ter série Eu tô trazendo esse vídeo aqui Porque a série de Crash Tá enfrentando problemas Então eu vou trazer Mario Kart 64 Já no hype do Mario Kart 8 Já disse o sábio David Jones Do canal GameplayJ Que quem não faz lift no Mario Kart Não ganha Incrasado que eu tinha falado isso pro Crocodile Se eu não me engano Uns dias antes de ter assistido o vídeo Saca Wahoo! Wahoo! Não faz drift cara Não ganha corrida nesse jogo Wahoo! Wahoo! Eu adoro imitar o Mario Tipo Let it go He he! I got it! Congratulation! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mas é legal o Luigi também Mamma mia! Ah! Eu não to conseguido imitar direito Porque eu to ouvindo minha própria voz Eu não consigo imitar É engraçado É porque to no headset Ou eu posso imitar certo Mas eu tomei não to ouvindo minha voz Eu não sei Essas Ah! Pra quem não percebeu Nesse S Todas as pistas ficam no reverse A pista fica ao contrário Isso é maneiro Segura aqui pra proteger Woohoo! Let's go! I got it! Eu só sei imitar o Mario e o Luigi Não manjuário não Esses caralhão aí Ah, é sacanagem He he, moda foca He he, I got it Engraçado que eu já trouxe esse vídeo Esse vídeo não, esse jogo pro canal uma vez Há um ano atrás Mais ou menos, não sei exatamente Quando meu canal ainda era um jovem Canalzinho de bosta do YouTube Era mesmo Tanto que vocês não vão encontrar esse vídeo Eu gravei junto com o Crocodilo Antes dele ser Crocodilo Faz muito tempo Bate até nostalgia Mas eu não sinto falta não Vou falar bem a verdade Era uma bosta meu canal Eu ainda tenho os meus vídeos em CD Cara, eu fui assistir um dia Fiquei decepcionado Era uma bosta os vídeos Eu não fazia ideia de que era tão ruim Tipo Mas ok Eu tirei esses vídeos do meu canal Óbvio Faz tempo já que eu fiz essas Engraçado aqui que não interessa o quanto você usa os cogumelo Não interessa Eles sempre estão junto com você É a maior sacanagem E pra piorar eu sou mestre em Mario Kart Em fazer cagada na última curva Vocês vão ver isso no vídeo pelo menos uma vez Eu acredito Espero que não Sempre segure essas coisas aqui Ó Pra ir protegendo Se alguém tacar alguma coisa em você Você tá protegido Entendeu? Pera, 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 pera Pera, 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 pera Mas tudo isso não vai ser em vão, porque eu vou comprar o meu fucking Wii U E quando eu comprar o meu fucking Wii U, é claro que eu vou trazer unboxing dele Falar muito sobre o Wii U, sobre o que eu acho da Nintendo, sobre o que eu espero da Nintendo Meu amor incondicional pela Nintendo Eu tenho tanto amor pela Nintendo quanto eu tenho pelo Nostalgic X, pra vocês terem uma ideia E eu gosto muito do Nostalgic X Inclusive mais do Dinossauro Play, porque o Nostalgic X, pra quem não sabe Apesar de ter mais cara de secundário, ter uma temática principal, ao contrário do Dinossauro Play, que é uma bagunça O Nostalgic X nasceu um ano antes do Dinossauro Play quase Um ano não, tô mostrando Ele nasceu antes, foi assim ó, o Nostalgic X foi 17 de novembro de 2012 É isso aí galera, logo logo tem dois anos de canal, que delícia, o tempo passa E o Dinossauro Play foi 22 de janeiro de 2013 Então é, foi um mês, dois meses né Eu falei um ano, eu gosto de aumentar as realidades né Um ano viu, dois meses Mas ok E até hoje assim, eu prefiro o Nostalgic X Eu sinto nostalgia, sabe Nossa, certinho É, até hoje assim, eu me lembro do Nostalgic X Que era antigamente, eu sinto muita falta Eu dava tanta risada fazendo meus vídeos, sabe Assistindo eles de volta Eu acho que hoje em dia Essa, essa risadice toda que eu tinha aqui nos vídeos, eles acabaram um pouco, sabe Eu sinto falta disso, dá uma nostalgia Mas mesmo assim, eu fico muito contente com meus vídeos, eu acho que eles são vídeos de qualidade Que eu acho que o YouTube merece isso Eu sei que eu sou meio suspeito que eu tô falando de mim mesmo, mas Ahn Bom É a minha opinião, não sei É por isso que eu continuo, que eu não desisto Porque eu acho que eu posso, entendeu Aí ó, fiz cagada Agora já vai pra reta final, eu vou ficar em quarto Não, eu vou ficar em terceira que a Peach se fodeu ali Sem mim, Peach? Que bonito, hã? Uhuuu, uhuuu, next the goal Yippee Que dá raiva, cara, no Mario Kart É que não muda as pessoas que ganham É sempre, tem um cara que ganha todas e um outro que vai junto Aí você se fode Se você conseguir terceira, é sucesso, entendeu Nunca é tipo Uma vez Yoshi Ridge Aí na outra lá O Toad e Bowser que tem chance Aí Wario Não, é sempre os mesmos Aí fica muito mais difícil Amei Enfim, vou estar na falar do Will Quando eu comprar o Will eu vou trazer unboxing E se eu conseguir comprar a placa de captura Às vezes eu nem preciso dizer nada, né? Uhuuu Vai ser uma delícia, velho Uhuuu, motherfuckas Chegou Vai, 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 vai Uhuuu Nerd for Speed Nerd Só eu que falo nerd Às vezes eu tô nerd Tomb Raider É, bons tempos da época que a gente não sabia pronunciar nada Tomb Raider Sonic the Red Red Jogue Sei lá, falava qualquer merda de Sonic, né? Deixa eu ver Ficou no Triger Ficou no Triger Ficou no Triger Ficou no Triger Eu não curto muito Luigi, não Ué, por que que não vem nenhuma coisa junto com o Fantasminho? Hum, eu não curto muito Luigi, não Mas é porque eu não gosto dele mesmo, não Eu acho que é gente boa É um cara legal Olha ele aqui, ó Ele vai deixar de ser gente boa se me passar E ainda Filha da mãe Não é a última curva Não é a última volta não Então tá de boa Com o... Green Shell É bom fazer assim Segurar e, né Tocar pra trás Vai, 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 vai Porque... É... Às vezes eu erro isso aqui, né? Não pegue isso não Que não é de Deus Essa pista eu curto, né? Porque dá pra tirar vantagem do trem Tipo você passa E aí as pessoas tá atrás de você E o trem vem Aí eles tem que esperar Ou você já tem cogumelo Que nem eu fiz antes Vamo lá, galera Vamo lá, galera Segundo mapinha não tem ninguém perto demais Olha eles colando, ó Considerando que a gente estaria na mesma velocidade Não entende, safadinha Eu sou bom demais Pra relis Ainda tô em segunda no barato Como foi? A segunda... A primeira corrida eu ganhei Aí a segunda... Eu fiquei em terceiro Aí essa aqui... Ah não! Acabou já Não é quatro? Pera... Pera do Weed Aquela... Aquela... Que tem na praia Essa aqui... Ih, velho Fiquei em terceiro, velho Olha a Peach em quarto lá que é da hora Até dó Até dó Ah não... Ah não... Olha a Peach lá sozinho E aí... E aí... E aí... E aí... Pfff... Adoro imitar personagem Sei lá... Ah... Fiquei em segundo Pensei que a gente ia ter terceiro Menor que nada, né? E aí... E aí... Pfff... Bom, galera... Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí Não esquece de avaliar o vídeo Ahn... Vou chegar com Yoshi um pouquinho Olha lá Pfff... 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 Então se você gostou mano Deixa um like aí Pra... Ahn... Mumu Farm Pfff... Ahn... Deixa um like aí Pra... Ajudar na divulgação Avalie o vídeo É... É... Hum... Adicione os vídeos favoritos Que também ajuda Na divulgação Eu nunca joguei com o Yoshi Só com o Mario E... Se inscreve aí Zenovo Hum... Bem-vindo a Nostalgique X Aqui é o canal da Nostalgia Sempre trazendo gameplay Jogos clássicos Da sua preferência É claro Não se esqueça Que você pode pedir jogos Nos comentários Onde você quiser Hum... Leia a descrição né Que lá tem tudo Pra vocês conhecerem mais O canal É... Tem o meu Facebook Não é página do Facebook Nada não O meu Se quiser me adicionar Pra conversar comigo Fica à vontade Hum... É só adicionar lá Dinossauro E... Enfim Tem vários links Parceiros Se inscreva nos dois hein Pelo amor de Deus Faça isso E... É só Não tem mais nada não Ah é... Comenta cara Comenta alguma coisa Diz o que você achou do vídeo Se você quer que eu continue Se você quer algum jogo Se você quer que... Eu volte logo Com essa água de Crash E pare de... Ferescura É... Que deu problema lá E... Com saves E eu tô tendo que começar tudo de novo Desde o começo né Se você quer que eu pare de frescura E grave todo um dia só É só pedir É que... É foda Mas... Enfim Então muito obrigado por você que assistiu Até a próxima Mais um jogo Mais um vídeo Como é que é mesmo? Valeu Ah é só pra avisar Eu tô feliz que hoje é sexta-feira Yeeey Sexta-feira 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma